Estamos em Cagliari na Itália e olha esse soltinho que eu testemunhei, Baby Shark contra Roger Gracie, confronto de gerações. Lembrando galera que dia 16 de julho teremos a DCC Open que vai acontecer em São Paulo e as inscrições vão até dia 10 de julho. Vou deixar aqui na descrição e no comentário fixado o link para você se inscrever. E aí 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 E aí